Eu, graças a Deus, assim, eu vim de uma família bem, assim, de vida, né? Então, eu tenho um pai e uma mãe que sempre olharam por mim, me apoiaram desde o início da carreira de modelo. Eu tô pensando se os seus pais não te impediram. Não, eles sempre me apoiaram, porque... Eu ia perguntar isso. O que eu gostava muito que a minha mãe sempre me disse é... Júlia, a faculdade, ela tá ali, ela não vai embora. Essa oportunidade de concurso é única. Se der errado, tu volta pra casa e faz a faculdade. Entendeu? Não é toda menina que tem essa oportunidade, óbvio. Às vezes, pra menina, assim, a menina vem no interior de uma cidade lá da PGP, né? Às vezes, tipo, voltar pra casa pra ela é o fim, porque ela vai voltar pra trabalhar na roça, às vezes, entendeu? Então, aquela ali é a chance da vida dela. Mas, pra mim, ela sempre foi mais tranquilo no sentido de que eu tenho uma casa pra voltar. Então, se der tudo errado, eu volto pra casa da minha mãe e sigo algum outro caminho. Era uma tentativa. Era uma opção. E, então, ela sempre me falou assim, não, Jú, vai lá, tenta, porque, assim, pode ser que dê certo. Às vezes, sei lá, tu acaba gostando, né? A gente não sabia como funcionava direito o mundo da moda, né? A gente... A minha mãe, até hoje, talvez não saiba tantas coisas o que eu vi, né? Então, é... Então, é bem complicado, assim, essa questão. Mas os meus pais sempre foram tranquilas em relação a isso. E aí, pra mudar esse norte, é claro que o fato de eu ter uma família como base, ter tido estudo... Eu sempre gostei muito de estudar também, né? Eu era uma aluna super boa no colégio. E eu sentia um pouco de falta disso também. Mas, assim, conversando tanto com os meus pais, quanto até o meu namorado que eu tinha na época, ele sempre me apoiou no sentido de... Não, Jú, eu acho que tu é uma menina muito inteligente, sabe? É um desperdício tu não estudar e ficar só na beleza, que a beleza vai embora. E aí, o que que tu, né, fez da vida? Se tu não vai estourar como modelo, é melhor a gente, né, às vezes, seguir outro caminho. Então, foi uma conversa, assim, de várias pessoas, né? Cheguei à conclusão de que eu não tava feliz daquela forma também. Eu era muito mais magra. Pra vocês terem noção, hoje eu sou uma pessoa magra. Eu tinha 10 quilos a menos pra conseguir manter ali o número que eu tinha que estar. Porque, infelizmente, é assim. Então, é... Então, eu acabei decidindo mudar de rumo. E foi assim, foi um estalo que me deu, que nem eu falei, eu deletei tudo, todas as minhas redes sociais e falei, eu vou estudar e eu vou mudar de vida antes que seja muito tarde. Então, foi rápido esse processo? Foi, foi rápido. Foi assim, eu me decidi, mas é porque realmente eu já tava infeliz, né? Então, você percebe quando a coisa não vai... Eu lembro que antes de existir, eu até pensei em ser atriz. Eu cheguei a ser agenciada, cheguei a fazer uns cursos de teatro, eu cheguei a passar numa escola em Los Angeles até. Só que ia ser tão caro estudar lá, que eu tive que fazer a escolha de fazer a faculdade ou de ir pra Los Angeles. Só que, no fim, eu cheguei à conclusão de, cara, se eu for pra Los Angeles ser atriz, igual eu vou estar trabalhando com medida, com estética, com... Enfim. Então, eu vou seguir aqui, até porque eu amo o Brasil, eu não tenho vontade de morar fora. Eu já fui pra fora pra passear, eu não tenho vontade de morar fora. Muita gente tem vontade de morar. Eu não tenho, eu amo o nosso país, apesar dos problemas. E... Então, eu acabei ficando e eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu acho que eu não estaria, assim... Não teria crescido tanto em tão pouco tempo se eu tivesse feito outras escolhas, né? Não sei. Onde que entra a faculdade aí? Onde que entra? É, resolveu fazer faculdade pra ser influencer, pra ser... Não, é faculdade pra ser influencer. É, não. Eu digo assim, você tá trabalhando na área de finanças. Sim. Você resolveu estudar por esse motivo? Ou não? Não, eu resolvi estudar porque eu queria sair desse mundo, né? E aí, como eu comentei, eu vi os caras, né, empresários e mercado financeiro. Falei, bom, vou fazer um curso relacionado a isso, porque eu acho que eu tenho capacidade de ser uma empresária, né? Acho que eu quero estar nesses caras de mesmo nível. Eu não quero estar aqui com uma bonitinha. Eu quero estar aqui negociando com os caras. Esse que é isso foi o meu pensamento com 19 anos. Então, eu pensei, que faculdade eu posso fazer? Eu cheguei a pensar direito, economia, mas no fim, acabei escolhendo a administração, que eu acho que ela acaba sendo mais ampla, assim, né? Se eu quisesse trabalhar com marketing, se eu quisesse trabalhar com recursos humanos, enfim, você tem aí várias opções pra trabalhar na administração, né? Só que aí é claro que aí com a minha entrada no TC, eu aprendendo mais sobre o mercado financeiro, eu decidi meio que, assim, foi natural. Faculdade foi antes, então. É, faculdade foi antes do TC, né? Tanto que quando eles me chamaram, me chamaram justamente porque o Ferri fala que eu tava um dia no story falando uma bobagem, assim, mas ele falou que eu tava falando muito bem. Qualquer bobagem que eu estava falando. É importante também. Ele falou assim, a menina fala bem, aí ele olhou assim, ela faz FGV. Cara, acho que vamos chamar ela aqui pra fazer um teste. E aí foi assim que começou tudo, né? Ah, você já dava na faculdade? É. E você quis entrar direto na GV, tipo, influenciou na sua decisão? Ou você falou a administração, então eu vou pra melhor? Não, influenciou porque hoje a GV é uma das melhores faculdades de administração do Brasil, né? Não só o Brasil, a América Latina, né? Eles têm reconhecimento internacional, enfim. Então, é muito... É uma faculdade muito boa, assim. É bem reconhecida. Eu brinco com que quem faz FGV não fica sem emprego. É difícil entrar, mas é mais difícil sair. Eu tô nessa luta. Mas fez parte da sua decisão pra fazer ADM ou não? ADM veio antes? Não, ADM veio antes. E aí, pelo ADM, eu decidi GV. Porque é a referência de ADM hoje. Ah, tá. Certo. Entendi. E você entrou com quantos anos? Eu entrei com 19. Ah, então foi bem nessa época aí, caramba. É, foi tudo junto. Foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. É. E você não se arrependeu? Não, nem um pouco. Nossa, nem um pouco. É muito bom. Assim, é uma faculdade bem difícil. Eu ainda não terminei. Ainda tô... Ainda tem um aninho aí, mas... Mas é vale a pena, assim. É uma bagagem que você tira muito grande. Claro, agora o AD tá triste, viu? Tá muito triste. Assim, o meu rendimento, ele fez assim, ó. Depois que começou o AD. Porque, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu preciso de contato humano. Pra trabalhar, pra assistir aula. Porque o professor tá lá explicando. Você presta atenção nele. Aí você vai na pausa, vai lá tomar um café com os teus amigos, né? Tu anota no caderno. Online, eu já passo o dia inteiro em rede social trabalhando. Aí chega a noite, eu tô na minha cama de pijama, de banho tomado. Eu vou abrir o meu computador pra assistir uma aula e eu durmo, cara. Não compensa. É horrível. É horrível. Eu tenho um monte de amigo que trancou a faculdade porque não aguenta.